Eu odeio a prisão domiciliar Ei? Alguém tá aí? Tá com cheirinho de bolo? Eu também quero comer Oi? Gente, vocês não me... Ai meu Deus, que... O que é isso? Misericórdia, minha casa é uma churrasqueira Eu vou ser um churrasco, socorro Eu tenho que sair do quadro, tô preso aqui, vizinhos Ai, eu sou muito nova pra morrer Ai, eu sou muito pequena pra fazer isso Ai, ai Ai, o que é isso? Ai, o que é isso? Ai, é fogo, gente, é gratuito, é fogo Ai, parece que vai chover hoje Spence, nós precisamos conversar com você Tô toda ferrada Spence, houve um acidente na casa das suas amigas e... Você sabe de alguma coisa que aconteceu com elas Ou quem pode ter matado-as Porque elas tão mortas, né? Tu sabe disso, né? Tu sabe ou não sabe? Mortas? Filha, elas morreram carbonizada, atropelada e uma morreu com tiro na cabeça O que? Spence, o Kleber também morreu Ai, gente, que mundo cruel Depois que todas as minhas amigas morreu Eu pude ver a má companhia que eu andava Mas eu sinto falta delas, né? Fazer o que? A vida é assim, a gente espera, a gente ganha E eu perdi elas, mas... Eu vou superar Hoje vocês têm um exemplo de superação aqui do lado Spence e Hastings Bom, foi muito difícil saber que as minhas amigas estavam mortas Como você se sente sobre isso, minha flor? Olha, eu chorei muito nos primeiros dias Porque eram minhas amigas A gente não ia trocar mais roupa Mas agora superei Arrumei outras amigas Tô mais legal Qual a dica que você dá pra quem acabou de perder uma grande amiga? Eu digo pra ir pra festa Pra um barzinho Pra curtir a night Pra beber muito Beber todas Você vai dar uma festa? Pra comemorar a morte delas? É, eu vou sim, sabe? Você tá convidada também Eu vou, não vou perder essa boquinha, não Ha Gente, se eu chorar na festa vai ser de saudade, tá? Porque eu amo minhas amigas Infelizmente eu acho que nenhuma tá no céu, né? Ha, ha Ha, ha Tô cansada, viu? Obrigada Obrigada pela entrevista Ha, ha Revista Fofoquei Saiba tudo sobre a festa de Spence e Hastings Feita para homenagear suas amigas que estão mortas Então, eu vou, não vou perder essa boquinha Resistir Aventara Menパância Essa ê apta Casal Visita E Aventara Minha Tête 10 Maentara T enquistir Ros aqui Aventara Uma Dessa Terjeira Te achei na barriga